Estamos aqui com o nosso senador Wellington Fagundes, que também nos fala da importância da inauguração dessa escola técnica aqui no município de Água Boa. Senador, seja bem-vindo à Água Boa e também à Canarana. Bom, aqui é uma mesma região, né? E nós estamos preparando exatamente a região pelo grande desenvolvimento que nós vamos ter com a chegada da ferrovia e é importante que a ferrovia está avançando e a gente precisa preparar principalmente a mão de obra para que o desenvolvimento venha para todos, principalmente para quem vive aqui, né? E hoje Mato Grosso vive praticamente um apagão de mão de obra, qualificada de mão de obra tecnificada. Então, por isso as escolas técnicas são extremamente importantes e tanto aqui como, por exemplo, hoje nós já tivemos em Primavera do Leste também inaugurando uma escola do mesmo modelo. É que faz muito tempo que começaram e estava aí praticamente o dinheiro público desperdiçado. E a escola também militar é fundamental, eu defendo, porque ela é uma escola que sempre tem aprovação da grande maioria da população, porque é a disciplina, civilidade e, claro, o nível de aprendizado também nas escolas militares tem sido muito bom. Então, por tudo isso, eu acho que também aqui, Água Boa, Canarana, toda a região vai ganhar muito com tudo isso que nós estamos aqui realizando. E que bom, logo depois da eleição, depois da posse, estamos aqui trabalhando e atendendo os anseios da população. Senador, o mundo, eu digo o mundo porque o Brasil e o mundo acompanharam atentamente agora, nesses últimos dias, a eleição do novo comandante do Senado, ou seja, do novo presidente do Senado. O senhor, como senador, também votou. Ficou dentro da sua expectativa? Qual é a sua avaliação dessa situação política hoje? Não é o novo, né? Ele foi reeleito. Foi reeleito. Portanto, não é o novo. Nós defendemos a candidatura exatamente da renovação, que foi do Rogério Marinho. Não conseguimos ganhar a eleição, mas estamos lá, firme, para fazer o nosso papel de oposição também ao governo. É mais uma oposição construtiva, que a gente possa criar mais oportunidades no Brasil. Não queremos fazer aquela oposição só para fazer discurso e ainda destruir. Não, nós precisamos construir oportunidade para todos os brasileiros. E esse é o nosso papel. Principalmente no meu caso, que sou do Mato Grosso. E olha só, de todos os senadores candidatos à reeleição, só cinco foram reeleitos. E eu tenho a felicidade de ter sido um desses cinco e o mais votado do Brasil. Então, me traz mais responsabilidade e com isso também mais força para que a gente possa reivindicar mais ainda pelo nosso grande Estado do Mato Grosso, que é o Estado de produção agropecuária, o mundo todo fala em segurança alimentar e aqui é o Estado da produção, é o Estado que está ajudando muito o Brasil. Abastecer a cesta básica do brasileiro e ainda exportar alimento para o mundo todo. Só em Canarana foram mais de cinco mil votos para o nosso senador, né? É, o João Castro podia ter trabalhado um pouquinho mais, né? Mas eu estou muito satisfeito, claro. Como eu disse aqui, fui o mais votado do Brasil e só cinco senadores reeleitos. Então, isso, claro, todas as cidades de Mato Grosso eu fui o mais votado. E, claro, Canarana, Água Boa, toda a região, a gente sempre teve a presença com amigos, liderança como o Jocás e tantos outros, né? que me ajudaram lá na cidade de Canarana.